Senador Paulo Paim, que nesse momento preside os trabalhos dessa sessão do Congresso Nacional. Que luta para nós chegarmos nesse dia. O deputado Bongas, que está aqui, e também testemunhou o trabalho que nós fizemos para chegar nesse dia de uma sessão de pauta única para tratar do PLN 25. Estou aqui até homenageando o pessoal do SOS Agro RS, que tem feito um trabalho exemplar, exemplar de mobilização em favor dos agricultores e dos produtores gaúchos. Parabéns à Grazi, ao Paulo, à turma toda. Eu quero dar os parabéns a eles e também aos empreendedores do Rio Grande do Sul, que estiveram ontem aqui em Brasília, para tratar também deste tema do PLN 25 e tantos outros. Agora, senhor presidente, que luta. Faz quatro meses do início da calamidade no Rio Grande do Sul, senhor presidente. O governo não perde oportunidade de perder oportunidade de ajudar o Rio Grande do Sul quando nós precisamos. Esse PLN, para vocês entenderem, caros colegas, deputados e senadores que talvez não estejam tão por dentro, é para desnegativar os gaúchos que sofreram com a calamidade. O que significa isso? Aqueles que estão negativados podem obter crédito dos bancos porque hoje não tem como dar garantia. como um cidadão que perdeu tudo na sua casa, perdeu a sua casa, inclusive, perdeu o seu terreno até. Tem lugar que tem buraco de 3, 4 metros no lugar onde antes havia um terreno, como a casa, onde a pessoa vivia feliz com sua família. Como essa pessoa vai dar uma garantia ao banco de que ela tem condições depois de pagar. E eu estou falando de empréstimo, não estou falando de dinheiro dado. É dinheiro que vai ser pago de volta. Por isso, senhor presidente, senador Paulo Paim, o governo não está atendendo o Rio Grande do Sul na velocidade que nós precisaríamos. É muita burocracia. Das 45 mil empresas lá de Porto Alegre que poderiam acessar o Pronamp, caros colegas, sabe quantas até agora, quatro meses depois, conseguiram acessar o Pronamp? Caro secretário-geral da mesa aqui do Congresso Nacional, quatro mil, quatro mil das 45 mil empresas. Já perdemos 50 mil empregos. Pessoas que trabalhavam tinham no seu ganha-pão, tinham perdão no seu trabalho o ganha-pão, hoje estão na rua porque o governo, por questão ideológica, não quis repetir aquela medida provisória da época da pandemia, porque era do Bolsonaro, eu imagino, podia ser da Dilma, podia ser do Temer, podia ser do Lula, um ou dois, não importa, mas não quiseram repetir aquela medida provisória que garantiu durante a pandemia que os empregos fossem mantidos, ou pelo menos que não houvesse demissões em massa, como agora está acontecendo no Rio Grande do Sul. E aí, senador Paim, com todo o respeito, quando tivemos a oportunidade aqui de anistiar a dívida do Rio Grande do Sul, vossa excelência foi relator do projeto da suspensão da dívida e o governo orientou, vossa excelência, a bancada do PT e eu acho uma covardia com vossa excelência. Uma covardia com os petistas que a vida toda disseram que a dívida era errada, injusta, que não podia mais ser paga. O governo fez uma covardia com vossa excelência que aceitou, aceitou não anistiar a dívida dos gaúchos, pelo menos durante três anos que fosse. Para mim tinha que anistiar para sempre. São 100 bilhões de reais que nos fazem falta, senador Paulo Paim. Então, eu acho aqui até hipócrita alguém comemorar hoje esse PLN 25 aprovado. Não tem comemoração quatro meses depois? Desnegativar os gaúchos quatro meses depois de a enchente começar no Estado e levar tudo embora? Isso aqui é a razão apenas de ter vergonha da demora do governo federal. Graças a Deus que chegou um dia, mas falta muito. Parabéns ao pessoal do SOS Agro RS, parabéns ao pessoal das empresas, ao gaúcho. É o povo pelo povo. É o povo que está lutando para, inclusive, pressionar o governo. Porque se depender só do governo, não acontece nada. Agradeço aos meus companheiros da comissão externa, em particular o deputado Pompeu de Matos, e estamos realizando audiências públicas e visitas a membros do governo todas as semanas aqui em Brasília e pressionando todos os dias, a cada hora e a cada minuto, porque o Rio Grande do Sul tem pressa. Depois, depois que o doente está morto, não adianta mais dar nenhum remédio. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.